Vamos conhecer agora, minha gente, a história do adolescente Everton Rodrigues Santos, de 16 anos. Ele sofreu uma trombose, certo? Teve uma trombose no cérebro. Perdeu parte da visão, depois perdeu o restante e ficou completamente cego. Foi o relato repassado pela família, a equipe de reportagem. Os parentes estão desesperados porque não têm condições financeiras para pagar o tratamento necessário. O Everton precisa realizar exames e também cirurgias. Coloca no ar. Nós estamos na Travessa Antônio Fernandes do Santo, no Mosqueiro, a região de expansão de Aracaju. Nesse momento a gente vai conhecer a história do Everton Rodrigues, uma adolescente de 16 anos, que está perdendo a visão. Vamos conhecer essa história que tem chamado a atenção dos familiares e todos aqueles que têm conhecimento. A gente vai entrar agora na casa dele, conversar com ele, a família dele, para saber o que aconteceu com o Everton, que agora precisa de ajuda. A gente agora está aqui na frente do Everton, vou sentar aqui do lado dele para conversar, tentar entender um pouco o que aconteceu. Everton, você está sem conseguir enxergar desde quando? O que aconteceu com você? Estou sem enxergar desde agosto do ano passado. Cerca de seis meses? Isso. O que aconteceu? Eu senti fortes dores de cabeça, começando do lado direito e a visão começou a ficar embaçada. Você foi ao médico? Foi progressivamente, aumentando. Aí eu procurei o médico, o oftalmologista e ele me encaminhou para o neurologista. Disse que o meu caso não era oftalmológico. Quando eu procurei o neurologista, ele me encaminhou para o João Alves, dizendo que eu tinha neuromia litiótica. Chegando lá no João Alves, eles disseram que era trombose. E aí fizeram uma série de exames e eu fiquei 23 dias internado lá. E o que é que eles dizem? Eles dizem que eu estou com uma doença inflamatória, que os dois nervos ópticos estão inflamados. A gente vai conversar também um pouco com a irmã do Everton, que é realmente difícil, se emociona, porque o menino saudável, né, e depois muda essa situação, está sendo uma rotina difícil até para a família. Está sim, a gente está na luta para arrecadar esse dinheiro, para ver se a gente consegue fazer esse exame dele, porque um menino tão novo, passando por isso, ele não merece, né? A gente está pedindo para quem puder contribuir com qualquer valor, cinco reais, o que for, que ajude ele. Ninguém quer uma pessoa de sua família passando pelo que ele está passando. É difícil. Você está com os exames nas mãos, né? Deixa eu ficar aqui um pouco mais próxima de você. Esses exames, eles mostram o que pode estar causando a cegueira do Everton, né? São vários exames, são exames caros, inclusive. Me diga uma coisa, quando vocês conversam com os médicos, o que é que eles dizem sobre o caso do Everton? Às vezes, alguns dizem que vai ter cura e outros não falam nada. Só passam o exame. A gente agora volta a conversar com o Everton. Everton, que exames são esses que estão faltando? Teste genético para Leber e DNA. Como é que está sendo a sua rotina nesse momento? Mudou muita coisa, né? Bastante. Antes eu conseguia andar sozinho, ia para a escola, conversava com as pessoas, normal. Hoje em dia, só posso ficar em casa, porque eu não posso sair sozinho. Não consigo enxergar basicamente nada na rua. O que é que você pede a quem está lhe assistindo? Peço ajuda. Porque é muito difícil para alguém que tem 16 anos, não conseguir enxergar, não conseguir estudar, fazer nada. Depende das pessoas para tudo. Lastimável, né? A situação deste rapaz aí. Vou pedir aqui à Secretaria de Estado da Saúde para dar um encaminhamento melhor, para tentar reverter essa situação e uma análise melhor do que está acontecendo com este rapaz.